Uma partida absolutamente tranquila do Internacional no estádio do Vale consolidou mais uma vitória que deixa o Inter novamente na liderança do campeonato e tranquilo para o Clássico Grenal do outro domingo. Em atuações individuais, Enervalência foi o grande destaque comandante do ataque colorado que criou o suficiente para ter essa vitória tranquila. Nesse vídeo a gente fala tudo sobre o Inter atuando contra o Novo Hamburgo em uma atuação que já virou rotina agora aqui na dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla e nesse vídeo vamos repercutir a vitória colorada. 3x1 sobre a equipe do Novo Hamburgo e que tem impactos importantes, principalmente nessa semana Grenal, porque agora tudo é Grenal e algumas situações são interessantes da gente observar pensando no Clássico do próximo domingo. O Inter saiu perdendo e levou um susto, na verdade, do Novo Hamburgo, em uma situação que o Inter vai ter que observar. Houve uma falha defensiva, tá? Existem duas leituras. Uma de que a falha foi do Vitão, era um cruzamento pelo lado direito, mas o jogador do Novo Hamburgo cabeceou e ganhou do Vitão na disputa aérea. Mas há quem tem a leitura de que a falha foi do Anthony, porque o jogador cabeceou de muito longe e a bola acabou entrando. Mas o Novo Hamburgo, em uma chegada esporádica, acabou abrindo o placar no Estádio do Vale, em um momento onde o Inter já dominava a partida. E aí vem o outro ponto. Mesmo com o Novo Hamburgo abrindo o placar, a partida toda ela foi do Internacional. E exatamente pelo modelo de posicionamento que é colocado agora pelo técnico Eduardo Cudê, que promete e está apresentando uma certa evolução nessa temporada de 2024, que amassa o adversário no seu campo de defesa, tá? O Inter tem o Wanderson posicionado como um ala, quase como um ponta, bem aberto pelo lado esquerdo. O Bustos sendo esse cara pelo lado direito. O René se torna um terceiro zagueiro que avança como um volante responsável por muitas das roubadas de bola do Internacional no campo ofensivo. E aí tem Arangues, Bruno Henrique, Alain Patrick para armar, com a dupla de ataque de Enner Valencia e Lucas Alário. Esse é o modelo do time do Inter. E um modelo que está dando absolutamente certo. E que coloca o adversário no seu campo de defesa. E foi assim desde o primeiro momento, mesmo com o gol, repito, em uma chegada esporádica da equipe do Novo Hamburgo. Tanto que mesmo com o gol do Novo Hamburgo, a partida não saiu do controle do Internacional. O Inter, tocando a bola, roubando a bola, pressionando o adversário depois que perdia a posse de bola, conseguiu naturalmente chegar ao gol de empate. O gol de empate vem em uma falha da defesa do Novo Hamburgo, uma cobrança de lateral, onde o Enner Valencia, e aí a gente vai falar de individualidade, o Enner Valencia, o menor jogador da partida, ganha a disputa, cruza para trás, e o Alain Patrick é absolutamente livre, faz um a um. A virada, ela também veio ao natural para o Internacional, no gol do Enner Valencia. O Enner Valencia recebe um passe do Alain Patrick, domina ela e chuta para o gol, e faz o dois a um. No segundo tempo, também ao natural, uma troca de passes envolvente, Bruno Henrique indo na linha de fundo, aliás, está jogando muito o Bruno Henrique, vem o cruzamento, e o Wanderson de cabeça faz o três a um, que mata a partida, aí o Kudê mexe na equipe, tira os jogadores também já preservando, pela parte física, coloca Gustavo Prato, coloca Johan, coloca Rômulo, coloca Luca, muda bastante o time, e o três a um, ele é consolidado. O time titular do Inter, é indiscutível que é um grande time, o time titular do Internacional, é indiscutível que é o melhor, desse campeonato caúcho, e que, sempre que entra em campo, consegue, se impor diante do adversário, mesmo com o Novo Hamburgo, apresentando uma estratégia, que em muitos momentos, já complicou o Internacional. Novo Hamburgo fez uma linha de cinco, se fechou, e ainda assim, o Inter conseguia entrar na área, e criar, pra cima do Novo Hamburgo, a todo o tempo, porque o Inter é um time criativo, e o Inter é um time que tem, um modelo de jogo, muito ajustado do meio pra frente. Ener Valência, o melhor em campo, Alan Patrick, jogando o fino da bola, Wanderson, de novo, incisivo, pelo lado esquerdo, importante, Bruno Henrique, não vai sair do time, tá jogando demais o Bruno Henrique, Aranques, depois do Ener Valência, pra mim, o melhor jogador da partida, Bustos e René, eficientíssimos, o Inter teve de novo, as suas individualidades, não em noites brilhantes, mas em noites de alto nível, que é, o que vem sendo apresentado. Lucas Alário, acho que distoou de novo, e óbvio, é necessário dar todos os descontos, pro Lucas Alário, que está, retomando o ritmo de jogo, ele atua, sai, gelo no joelho, mas, não me parece, que Lucas Alário, será titular, no melhor Inter, que Lucas Alário, será titular, no clássico Grenal, o Maurício, que está voltando da seleção brasileira, pode entrar nessa vaga, adiantando um pouquinho, o Alan Patrick, me parece que essa é uma tendência, pro Grenal, mas, o que não há discussão, é que o Inter, é um grande time, e como time, está pronto, pro primeiro grande desafio da temporada, que é o clássico Grenal, e mostrou isso, que todo mundo já sabia, na vitória contra o Novo Hamburgo. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal, e a gente traz toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!